O Brasil apresenta o maior número de mortes em 24 horas por covid-19. Levi Guimarães. O Brasil registrou um recorde no número de mortes por coronavírus em 24 horas. Foram 407 registradas nesta quinta-feira. O número total de óbitos chegou a 3.313. Os casos confirmados chegaram a 49.492, pouco mais de 3.700 a mais, em relação ao dia anterior. A taxa de letalidade subiu de 6,4 para 6,7%. De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria dos novos óbitos é de casos represados, que ocorreram há no mínimo quatro dias. Outras 1.296 mortes aguardam o resultado de laboratório. Segundo o Ministro da Saúde, Nelson Taich, ainda não dá para saber se o aumento dos mortos foi por causa de um esforço para fechar os diagnósticos pendentes ou se temos uma tendência de alta nos próximos dias. Na prática, o que você tem que fazer é acompanhar dia a dia. Se for uma linha de tendência de aumento, os números dos próximos dias vão aumentar cada vez mais. E aí a gente vai saber que isso não é um esforço pontual, mas que isso é uma tendência. Nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, para tratar da cloroquina. O órgão liberou que médicos utilizem o medicamento no tratamento do coronavírus, caso julguem necessário, inclusive para casos leves. O ministro Nelson Taich destacou que o Ministério autoriza o uso da cloroquina, mas ainda não é uma recomendação. Fica a critério do médico, seja no hospital ou mesmo em nível ambulatorial. Não representa uma recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação vai acontecer, seja com a hidroxicloroquina, seja com qualquer outro medicamento, o dia que a gente tiver uma evidência científica clara de que o medicamento funciona. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, determinou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se pronuncie em até dez dias sobre um pedido de impeachment feito no final do mês passado por um grupo de advogados. Eles querem também que o presidente Jair Bolsonaro entregue os resultados dos exames que fez para saber se estava com Covid-19 e que seja impedido de promover e participar de aglomerações. De Brasília, Levi Guimarães.